Um dia de festa e de prestação de serviço. Assim foi a primeira edição do Ponta Grossa Cidadã, que levou milhares de pessoas ao Centro de Ação Social, superando a expectativa da Secretaria de Assistência Social. Nós esperávamos um público de mil pessoas, já atendemos já nessa primeira manhã, essas mil pessoas, então esperamos esse público de mais mil a duas mil pessoas agora no período de data tarde. Durante o evento, que mobilizou toda a estrutura da pasta e de vários parceiros, foram disponibilizados diversos serviços, como cadastro para documentos, para casamento coletivo, para os programas da Prolar, inscrição para o Bolsa Família, aferição de pressão arterial, informações sobre previdência social, entre outros. Nós estamos com vários serviços aqui, o Instituto de Identificação do Paraná, a Previdência Social, o Senac, a Prolar e todos os nossos parceiros que estão oferecendo esses serviços, assim como a Secretaria de Assistência Social. O objetivo da iniciativa foi facilitar o acesso da população aos serviços. Nós prestamos a atenção de vários programas que as pessoas não tinham acesso, às vezes por estar trabalhando ou por não dar certo de vir até a Secretaria. Então nós notamos que num dia só pudesse estar atendendo todos os anseios da população não tocando aqui a assistência social. E a gente estava sendo feliz porque tem bastante dinheiro aqui.